Olá, em algum momento da vida, por uma boa ou má razão, você já deve ter pensado em ficar invisível naquela situação, né? E todo mundo certamente já imaginou como seria passar por isso. Mas o que pouca gente sabe é que os físicos estão cada vez mais perto dessa realidade. Essa é uma das possibilidades que podem ser alcançadas com os metamateriais. Os metamateriais são novos tipos de materiais produzidos artificialmente, com propriedades que não são encontradas na natureza. Ficou curioso? Pois os nossos convidados vão esclarecer para nós o que são e para que podem ser usados esses metamateriais. Carlos Alberto Aragão, de Carvalho Filho, possui doutorado em Física pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Já foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nosso CNPq. E é diretor de Tecnologia e Inovação do Instituto Nacional de Metrologia, o IMETRO. Filson Rosa de Almeida é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. E possui doutorado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. É pesquisador do ITA e do Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, especializado em fotônica e em silício. Que a gente vai, daqui a pouquinho, saber o que é. Solange Bessa Cavalcante possui doutorado pela Universidade de Londres. É professora e pesquisadora do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas. Integra a Sociedade Brasileira de Física e é especialista em propagação de ondas eletromagnéticas. O físico Felipe Siqueira de Souza da Rosa exerceu estágio de pós-doutorado nos Estados Unidos e no Instituto de Ótica da França. Atualmente é professor do Instituto de Física da UFRJ e pesquisa os temas de forças dispersivas, forças incoloides. Ou seja, transferências de calor que ele depois vai explicar para a gente, para a gente entender isso direitinho, tá bom? Bem, para começar, então, Aragão, vamos tentar decifrar o que é metamaterial. Não deve ser muito simples de explicar, mas vamos tentar, né? Vamos fazer uma tentativa e eu acho que você, na introdução do programa, já nos deu uma definição bastante razoável. O metamaterial é um material que é construído para exibir propriedades que você não encontra comumente em materiais da natureza. Em particular, respostas eletromagnéticas que você não encontra na natureza. E, historicamente, os metamateriais passaram a ter grande importância quando foi possível, obviamente, realizá-los do ponto de vista experimental. E é um fato curioso que eles foram, de certa maneira, previstos, teoricamente, por um trabalho de 1968, de um físico russo, Victor Vecelago, que se questionou sobre a possibilidade de você ter um material com índice de refração negativo. Mas talvez venhamos a falar mais disso adiante. E, na época, isso era uma conjectura. Ele estudou quais as consequências de se ter materiais com índice de refração negativo. E, anos depois, foi possível, graças à engenhosidade dos nossos colegas experimentais, construir materiais que têm essa característica. Então, digamos, o nome é comumente associado a respostas eletromagnéticas. E, em particular, quer dizer, no começo era muito ligado a índice de refração negativa. Hoje, a definição é um pouco mais ampla para abarcar outros tipos de respostas eletromagnéticas. Bem, deixa eu aproveitar o Vilso, então, que está aqui do meu lado esquerdo, para ajudar a seguir isso. A refração negativa dá para a gente explicar um pouco mais popularmente o que seja? Certo. Daquela maneira que o professor Carlos Aragão colocou, essas respostas eletromagnéticas têm a ver com que cada material responde a uma onda eletromagnética. Normalmente, na natureza, a gente encontra condições em que o índice de refração, que é uma propriedade que tem a ver com a velocidade, por assim dizer, de propagação da luz em cada meio... Tem a ver com bater nele, no caso... Quando você tem dois meios diferentes, tem a ver, por exemplo, com a reflexão em uma interface entre dois meios e a refração, que é a propriedade de transmissão da luz de um meio para o outro. Então, normalmente, na natureza, os índices de refração são positivos. E isso leva àquilo que a gente tem uma noção intuitiva, por exemplo, de uma mudança de um meio para o outro, como, por exemplo, do ar para a água. Se você pegar uma haste reta e colocar ela do ar para a água, você vai ter a impressão de que ela faz... Ah, quando você olha dentro d'água, ela está meio tortinha. Exatamente. Se a gente utilizasse um líquido que tivesse um índice de refração negativo, essa resposta seria completamente diferente. Ela seria voltada para o outro lado. Então, não é um material que existe na natureza. Os metamateriais, eles buscam, de alguma maneira, o homem tenta desenvolver características em que a onda eletromagnética vê um meio como se fosse um meio contínuo, mas com propriedades completamente diferentes. Mas esse meio foi feito uma engenharia, por assim dizer, para que para aquela onda, o comprimento de onda dessa onda tem que ser muito maior do que as estruturas que estão ali dentro, que a gente utilizou para transformar as propriedades desse meio. Isso começou fortemente, realmente, com ondas eletromagnéticas, e a luz é uma onda eletromagnética também, assim como ondas de radiofrequência, ondas que transmitem sinais aqui para a televisão. Mas ela também se aplica hoje a qualquer outro tipo de onda. Ondas mecânicas, som. Então, existem diversos trabalhos sendo realizados no sentido de também desenvolver metamateriais não fotônicos, que tem a ver com foto, mas fonônicos ou outras variantes de nomes, ou seja, com relação a ondas mecânicas e ondas acústicas. Já que você falou em ondas eletromagnéticas, eu vou logo para Solange, já que parece ser uma sua especialidade, para a gente entender um pouco mais. Tá, esse material, se eu atendia a ideia do ar para a água, existe uma troca de material em determinado momento. como criar um material que inverta? Ele é o quê? A ideia é, basicamente, o seguinte. Os materiais normais, todo mundo sabe que são feitos de átomos. Você tem redes cristalinas de átomos. O que você vai fazer agora, você vai construir o seu átomo. Com ouro, com prata. O professor ali sabe até melhor do que os materiais, mas numa escala muito pequena. E é essa que é a dificuldade. Se você quiser ver fenômenos que têm a ver com a luz, que a luz, o comprimento de onda da luz, é muito pequeno. Por isso que a gente tem que tratar com nano, que é 10 a menos 9 do metro. Quer dizer, são 9 zeros na frente do 0,80 na frente do 9. Então, é esse tamanho que você tem que lidar. Mas tem que somar um com o outro para poder ter... Tem que ser muito menor ainda do que esse, como ele falou, porque a onda, ela pode ter um comprimento de onda grande. Está vendo? Uma onda de comprimento, uma onda grande. Aí você pode ter onda de comprimento. Entendeu? Então, na verdade, o comprimento de onda tem a ver com o tamanho. Se o comprimento de onda for maior do que o tamanho e puder acontecer isso que ele viu, que a luz vê o material de uma forma contínua, então você tem esses efeitos. O primeiro material que fizeram foram micro-ondas, porque aí você faz com materiais maiores, que eram fias de cobre e anéis. Isso foi em 2000. Isso foi a primeira vez que alguém fez, foi na Universidade da Califórnia, em San Diego, Smith, que fez, que realizou isso. E o problema maior é esse, é você trabalhar com essas... escala, nessa escala não. Você construir essas coisas. O professor ali constrói com silício e ele deve estar sabendo a dificuldade que é a construção. Vamos para o Felipe, então, para continuar essa explicação, como é que é essa construção. Porque ela está falando em coisas nano. Exatamente. Mas vai ter que ter uma dimensão qualquer para a onda poder funcionar ali. Só para dar uma ideia da escala, das escalas envolvidas aqui no problema, a escala do micro-ondas pode ser pensada pensando-se no forno micro-ondas. Você tem em casa, aquilo dá a ideia da escala, mais ou menos, no micro-ondas 10 centímetros. Então, você precisa de meta-átomos, como são chamados esses componentes dos metamateriais, muito menores do que 10 centímetros. O que é muito mais fácil de fazer para o caso da luz. No caso da luz, o comprimento não é 10 centímetros. O comprimento é de 500, de 400 a 700 nanômetros. Então, construir as estruturas, né? Sendo que o nanômetro é... Porque a luz pode ser um foquinho direto. Exatamente. A luz é um comprimento de onda muito menor do que o micro-ondas, né? O comprimento de onda pode ser pensado quando você oscila uma corda, né? Se você oscila lentamente, a corda vai desenhar aquele perfil oscilante longo. O comprimento de onda é grande. Se você oscila muito intensamente, o comprimento de onda fica menor. Tá certo? A comparação do micro-ondas com a luz, a luz seria um comprimento de onda muitíssimo menor do que o micro-ondas. Então, fazer esses objetos muito menores do que a luz é um desafio realmente... realmente muito grande, já que você precisa fazer elementos muitíssimo pequenos, né? Realmente muito difícil do ponto de vista da manufatura, da engenharia. É. Bom, antes de a gente entrar nos exemplos práticos, aí vem logo uma questão. Nós estamos aqui com quatro especialistas que trabalham no assunto e eu vou aproveitar a experiência do Aragão como ex-presidente do CNPq para ver, existe assim, um suporte efetivo para que essas pesquisas possam avançar no Brasil? Ou seja, está crescendo o número de pesquisadores? Como é que está o desenvolvimento em paralelo com o que já existe no exterior? Olha, o Brasil passou por um período bastante bom em termos de apoio à ciência, à tecnologia e agora, de forma um pouco mais incipiente, à inovação. Quer dizer, o CNPq, que é um órgão que eu tive o prazer de dirigir durante um ano na gestão do Ministério de Rezende com o Ministério de Ciência e Tecnologia, assim como a FINEP, vários órgãos de fomento, a CAPES no Ministério da Educação, existe um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação que apoia a pesquisa no país. Então, há condições, some-se. Quer dizer, esse sistema é um sistema que envolve não apenas entidades federais, como também as várias fundações de amparo à pesquisa que existem pelo país afora. Então, existem recursos para pesquisa, é sempre uma preocupação da comunidade científica que esses recursos não diminuam, muito pelo contrário, que eles cresçam, está certo? É preciso que eles cresçam, porque a comunidade do Brasil precisa de mais e melhores cientistas e engenheiros, está certo? Se nós pretendemos realmente desenvolver esse país. Então, nós estamos sempre numa luta constante para não apenas preservar recursos, preservar programas, mas também aumentar esses recursos, porque a comunidade cresce, as suas necessidades também aumentam e realmente, hoje em dia, nós vivemos na era do conhecimento. Se o país não investir fortemente em ciência, em tecnologia e inovação, nós não vamos atingir um momento sustentável. A pergunta, antes de a gente ir para o intervalo, estamos num padrão que consegue acompanhar bem o desenvolvimento no mundo ou falta muito ainda? Olha, essa pergunta depende muito de com quem você se compara, está certo? Então, se nós nos compararmos com países como o Japão, os Estados Unidos, etc., o investimento em ciência e tecnologia desses países é de 2%, 3% do produto interno bruto. No caso brasileiro, então, a faixa é de 1,1%. Há muito para crescer. A Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, da qual eu faço parte, que tem sido extremamente ativa, acaba de enviar uma proposta de que nós deveríamos, pelo menos, chegar a 2% do produto interno bruto. Isso para te dar uma ideia do que seria necessário para que o país, efetivamente, possa estar na ponta nos mais diversos setores de ciência e tecnologia. Bem, nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já, já. Um instantinho só. Voltamos com o nosso Toma Ciência. Nós discutimos hoje metamateriais. E nós contamos para isso que a presença do Carlos Aragão, que é professor de Física do UFRJ, está agora pegando a parte de inovação lá no Inmetro. O Wilson de Almeida, que é professor do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica e de estudos avançados também na aeronáutica. E uma das propriedades, aquela que eu falei da invisibilidade, daqui a pouco eu vou tratar com ele. Não exatamente agora. Vamos deixar um pouquinho para depois. Temos também a Solange Cavalcante, professora da Universidade Federal de Alagoas, e o Felipe Roça, do Instituto de Física aqui do UFRJ. Wilson, vou ainda lhe poupar da questão da invisibilidade, porque parece que os metamateriais não são exatamente só dedicados à questão da refração. Eles têm uma estrutura e uma definição mais ampla. Tem, tem um escopo bem mais amplo dentro até da origem da palavra. O prefixo meta vem do grego e quer dizer além de. Então, os metamateriais seriam qualquer material construído pelo homem que não existe na natureza e cujas propriedades vão além daquelas encontradas na natureza, seja pela mistura de componentes, elementos específicos que existem na natureza. Então, é necessário fazer algum tipo de, por assim dizer, engenharia com esses materiais para que se obtenha essas propriedades novas que não existem. E o leque de propriedades e aplicações é infinito, por assim dizer. O que chamou mais atenção inicialmente foi, em função até das pesquisas iniciais, a questão desse índice de refração negativo que poderia fazer com que a luz tivesse comportamento bem diferenciado daquele que estamos costumados a ver. A onda eletromagnética da qual a luz tem essa natureza, ela também se estende a outros tipos comumente conhecidos. E você também falava do som em várias coisas também. Exatamente. Mas só a onda eletromagnética vai desde as frequências usadas para rádios AM, FM até raio-x. Então, nós temos aí uma gama muito grande de aplicações em cada frequência, por assim dizer, dessa onda eletromagnética, existem facilidades e dificuldades de se desenvolver esses metamateriais. O índice de refração negativo seria apenas uma das possibilidades. Existem outras propriedades que seriam atingir outros tipos de propagação da luz que podem levar à invisibilidade, como se falou, o manto da invisibilidade, e outras propriedades. E, além do escopo dentro das ondas eletromagnéticas, as ondas acústicas e mecânicas também podem ser manipuladas, por assim dizer, os materiais podem ser manipulados de maneira a apresentarem características novas. Você falou em ondas, transmissão, transmissão. Solange, parece que já existe até, eu vi nas pesquisas que eu fiz desde 2009 e tal, aparelhos que já usam esse conceito para melhorar a transmissão sem fio de computadores, não é isso? Já existem várias, como se diz, empresas de autotecnologia nos Estados Unidos. O próprio Bill Gates já está investindo 50 milhões numa empresa dessa que se chama Kimeta e várias outras nos Estados Unidos já estão investindo para exatamente a ideia é essa, sair da fantasia, porque essa história, por exemplo, de invisibilidade, isso é um pouco fantasia, porque estão longe disso, mas existem coisas que estão aí que podem ir para o mercado. Então, agora em 2011, esse mesmo pessoal de San Diego, que é o Smith, está propondo um scanner que não tem lente, não tem parte nenhuma que se mova, não se move. Então, você não vai precisar daquela jingonça no aeroporto, por exemplo, para a segurança, você vai ter os sensores que não têm lente, e isso já é uma proposta do Smith, é uma coisa que, como eles dizem, vamos sair da fantasia, que tem mais interesse militar, na verdade, a história da invisibilidade. Com certeza, por isso que eu falei que ia voltar com ele. Porque é todo mundo que quer se esconder porque está fazendo alguma coisa errada, não é? Então, é assim desde o começo Quer ver alguma coisa que não dá para ver presencialmente, vamos pensar pelo lado bom. Mas existem ainda muitas dificuldades, enquanto outras, como as antenas, como lentes que você focaliza, por exemplo, hoje em dia, as lentes normais, elas são limitadas pela metade do comprimento de onda. O que quer dizer isso? Quer dizer que a luz que bate na lente, aquela lente, ela é restrita na resolução dela até o comprimento de onda dividido por dois, a metade do comprimento de onda de luz que incide. Isso significa que você tem essa restrição nos materiais. Quando você fizer um metamaterial, você pode ir além disso. E aí, o que você faz é como se você tivesse um zoom nas imagens atuais, com excelente qualidade e você consegue fazer como eles chamam de super lente ou super imagens. E até com pouca luz, no caso. Eu vi qualquer coisa que as lentes seriam mais precisas até as lâmpadas de vigilância, por exemplo, funcionariam com mais precisão. E tem mais um monte de coisa, como, por exemplo, esse tipo de dispositivo, você pode, por exemplo, ver um vírus vivo, por exemplo, ou você pode ver um pedaço de DNA. Então, você vai poder ver coisas, isso aí só abre os horizontes. Então, não é à toa que os americanos estão investindo. O Aracel já está pedindo para falar? Vamos lá, quem primeiro? Vai ao Aragão primeiro. Vou não deixar o Felipe sem falar ainda. Vou lá para o Felipe. O que eu queria enfatizar aqui é que nós estamos diante de uma nova engenharia. é uma engenharia que você poderia chamar de uma engenharia quântica ou uma engenharia em escala nanométrica. Está certo? Então, quando a gente para para pensar e olha o desenvolvimento da história da física, teoria da relatividade, mecânica quântica foram coisas que surgiram no início do século XX. Hoje em dia, nós já temos os princípios de mecânica quântica, etc., sendo efetivamente utilizados para nos ajudar a construir materiais que têm propriedades inusitadas e que podem ser usadas seja para construir lentes perfeitas, seja para aumentar, digamos, a potência de emissão de antenas, seja para obter materiais que têm a capacidade de absorver energia de forma muito aumentada em relação a materiais que você encontra na natureza. Essa engenharia, ela só é possível hoje em dia porque você dominou uma ciência básica por trás, aprendeu sobre mecânica quântica, em suma, é capaz de construir dispositivos que acabam por nos levar a propriedades e nos permitir explorar experimentalmente situações que, de outra forma, nós não conseguiríamos. Isso, eu acho que é um testemunho muito claro em favor de se apoiar cada vez mais, voltando ao que você me perguntou anteriormente, toda a pesquisa que se pode fazer nesse país que já tem uma competência, uma proficiência em ciência e tecnologia e que agora, obviamente, nós esperamos que no futuro e no futuro próximo não sejam apenas empresas americanas que estejam lançando produtos no mercado à base de metamateriais, mas que também empresas brasileiras possam fazê-lo e disputar esse mercado internacional. Está por aí. O nosso Wilson queria falar alguma coisa, mas estou a tempo depois para o Felipe. O professor Aragão já colocou, basicamente, o que eu queria enfatizar, que é uma área nova e que o que foi colocado até hoje como sendo as perspectivas de aplicação, desdobramento dessa nova área é apenas a ponta de um iceberg. a gente nem sabe o que está ainda embaixo desse véu todo de possibilidades. A decorrência natural foi em função das primeiras pesquisas que apontaram para as ondas eletromagnéticas e apontaram em uma certa direção que favorecia a criação das superlentes, favorecia a criação de materiais com índice de reparação negativo e tem essas diversas aplicações. Mas a gente ainda não sabe ainda qual o limite disso. Então, por isso que ela é uma área muito investigativa, apesar de que em alguns setores ela já está encontrando aplicações práticas e essas aplicações práticas que já estão inclusive encontrando mercado estão na faixa de comprimento de onda, na faixa de frequências da onda eletromagnética de micro-ondas que são a mesma frequência que a gente usa no nosso celular, no nosso forno micro-ondas, no nosso telefone sem fio, pelo simples fato de que a facilidade da fabricação desses materiais tem a ver com que vai ser utilizado também muito no momento. Aplicações diversas em antenas de radares e outras e também pela facilidade de você conseguir fabricar estruturas milimétricas que é algo relativamente simples. Na hora que nós vamos para a faixa visível, para a faixa ótica do espectro que estamos falando aí como centenas de nanômetros nós teríamos que fazer estruturas muito complexas com dimensões nanométricas. Bem, já que você está falando dessas questões eu vou botar o Felipe antes de ir para o intervalo aí não vai ter jeito ajuda a gente no manto invisível porque parece ficção científica isso mesmo. Pois é, acho que o campo dos metamateriais se tornou assim tão amplo porque o que está em jogo é a questão do controle do campo eletromagnético no material você usar as propriedades do material para controlar o campo eletromagnético por exemplo as telas de LCD que hoje populam a casa de bastante gente elas funcionam porque controlam muito bem a polarização da luz que é um grau de liberdade do campo eletromagnético e para fazer essa capa da invisibilidade por exemplo a gente quer controlar a propagação da luz você quer fazer com que se você quer esconder um objeto você quer fazer com que a fonte emita luz mas que essa luz não reflita e seja detectada por um observador que poderia ser até a gente você quer que ela contorne e saia exatamente como ela entrou porque se você coloca um detector aqui que pode ser um olho de um ser humano ele veja simplesmente a fonte e nada mais para isso você precisa que a luz no caso se for no comprimento de onda luminoso você precisa que a luz enxergue aquele meio como se fosse um meio efetivo uma espécie de um mar um meio totalmente homogêneo efetivo que você só consegue se o elemento formador desse meio é muito menor do que o comprimento de onda da luz você fala em capa exatamente isso parece até ficção científica não era mais ou menos um super herói não botava uma roupa uma capa Harry Potter Harry Potter e um exemplo que é ótimo é o livro do Wells do século XIX do Homem Invisível ele dizia praticamente textualmente que uma maneira de se fazer de se tornar alguém invisível era modificando o índice de refração do meio isso em 1881 se eu não me engano quando o livro foi publicado então Age Wells aí já prevendo o campo dos metamateriais já com mais de um quase um século de antecedência é tipo Júlio Verne com o Submarino e por aí vai ficção científica tem o seu espaço e a gente tem o tempo para poder fazer um intervalo e voltar já já com o nosso programa um instantinho só voltamos com o nosso Tome Ciência que hoje discute o que é metamaterial temos para isso a presença do Carlos Aragão professor de física lá na UFRJ e que cuida agora de inovação no Inmetro já foi presidente do CNPq por isso que ele falou para a gente no início dessas aplicações econômicas todas o Wilson de Almeida que é lá da área aeronáutica que certamente daqui a pouco a gente vai querer saber para ele o que é que ele faz tanto se vai buscar algum mistério de uso militar a Solange Cavalcante que é da Universidade Federal de Alagoas da Sociedade Brasileira de Física e o Felipe Rosa lá professor do Instituto de Física da UFRJ e no intervalo nós acabamos no último bloco falando do manto da invisibilidade e tudo isso eu vim descobrir que é um pouco sua área o que você faz na verdade pois é lá na UFRJ que a gente não só eu nenhum grupo de professores mais um aluno de doutorado que a gente desenvolveu lá foi pelo menos uma tentativa de controlar o funcionamento de uma capa de invisibilidade ativamente e à distância com um parâmetro que no nosso caso foi o campo magnético então seria algo que funcionaria da seguinte maneira a capa de invisibilidade ela depende de um certo material de que o material tenha certos parâmetros tem uma certa resposta eletromagnética para funcionar se você quiser camuflar um objeto grande um objeto pequeno por exemplo você vai ter que mudar as propriedades dessa capa isso em geral se faz construindo uma capa nova o que a gente tentou explorar foi a possibilidade de tentar modificar essas propriedades controlar a capa liga o campo magnético e ele ficaria invisível a capa passaria a funcionar de forma a esconder aquele objeto como se ligasse na tomada exatamente aí não precisava nem botar já podia aparecer estava lá com a capa e de repente apertar o botãozinho ficção científica pura mas extremamente interessante Solange isso é o caso como é que é o teu trabalho o dia a dia eu trabalho inclusive junto com o professor Aragão junto com o professor Oliveira da Unicamp a gente tem um grupo com pesquisadores na Colômbia aqui no Brasil e a gente tem um grupo grande com vários estudantes doutorado mestrado e a gente trabalha querendo saber as propriedades da luz ao se propagar no material não necessariamente a luz pode ser qualquer onda ondas propriedade de ondas ao se propagar no material esse material pode ser tipo metamaterial que é o que eu venho estudando bastante mas também materiais não lineares que também são materiais importantes por exemplo a fibra ótica também usa um material linear não linear então eu trabalho com esse tipo de coisa com um time muito grande a gente publica em revistas e a gente gostaria de ter mais essa experiência então a gente está procurando também uma interação com um grupo no Canadá que é um grupo forte em experiências que é para a gente ter realmente uma pesquisa total bem deixa eu ir agora para o Vilso e aí Vilso qual é a sua área de trabalho tem a ver realmente com os interesses da aeronáutica ou é a ciência como é que é o negócio as duas coisas certamente tem aplicações na aeronáutica minha área principal de pesquisa é fotônica com dois focos principais o primeiro foi o inicial já há um bom tempo que são sensores utilizando fibras óticas isso tem muita aplicação para o setor aeroespacial então a vocação do departamento de ciência e tecnologia aeroespacial onde estão localizados tanto o ITA quanto o Instituto dos Avançados onde eu atuo em ambos o foco é aeroespacial certamente o aeroespacial tem muita dualidade com defesa a minha área inicial como eu falei foi usando fibras óticas para diversos sensores de rotação aceleração ainda trabalho com isso somente no escopo dos estudos avançados mas recentemente após o meu doutorado durante o meu doutorado já eu foquei em fotônica em silício e silício é esse material que até hoje ainda é utilizado para fazer microprocessadores chips circuitos eletrônicos em geral continua sendo apesar de previsões já há muitas décadas de que ia ser descontinuado não foi e continua sendo então existem diversas limitações que existem nos microprocessadores mais potentes em memórias também de maior capacidade que simplesmente transmitir sinais por meios elétricos como é feito ainda hoje leva a limitações que não encontram soluções práticas a não ser utilizando a luz para se transmitir informações dentro desses chips então aí vem a fotônica em silício fotônica integrada em silício onde a gente usa o silício como um guia de onda como se fosse uma fibra ótica com a vantagem que a gente consegue fabricar dispositivos e guias de luz dentro do silício com dimensões reduzidíssimas existem diversas funcionalidades que a gente não consegue simplesmente fazendo guias de ondas dispositivos em silício a gente precisa de propriedades novas e aí é que os metamateriais dentro do âmbito dessas estruturas nanométricas podem favorecer a disponibilização de dispositivos que ainda não existem hoje nós fizemos nós fizemos aqui um programa sobre grafeno e se discutir exatamente isso silício versus um novo material que avança grafeno avança que permitiria quase que 100 vezes mais velocidade comparando essa ideia que se faz com grafeno o que é que poderia acontecer com o metamaterial nesse campo da computação esse incrivelmente aumento de velocidade processamento muito mais com relação a propriedades de isolamento ou seja fazer com que a luz vá numa direção e não vá em outra isso leva a dispositivos que são muito práticos em diversas aplicações a própria invisibilidade o manto da invisibilidade em escala nanométrica já foi demonstrado em estruturas em silício apesar de que do ponto de vista dos processadores ou das memórias a gente ainda não vê muita aplicação mas é uma demonstração de conceito que pode ou não ser extensível posteriormente para áreas maiores mas o grafeno ele aparece realmente muito promissor como já foi o próprio nanotubo no passado mas da promessa até o cumprimento dessas realmente dessas novas capacidades há um terreno muito longo para ser trilhado a nossa senhora está pedindo para falar é porque você falou do grafeno e eu costumo até brincar com um amigo meu que trabalhava agora trabalha com a gente trabalhava em semicondutores e eu dizia para ele larga disso aí elétron é coisa do passado elétron é coisa do passado a última coisa a grande novidade elementar é a luz são os fotos porque os fotos têm a velocidade sem paralelo os fótons não têm problema de interação e os fótons poderão dar muito mais velocidade a todos esses processos de computação muito mais do que eu acredito do que o grafeno do que qualquer coisa então hoje em dia você não fala mais em corrente eletrônica você fala em corrente fotônica e o mesmo material é isso você esculpe o material na verdade ele vai esculpir na verdade é o fluxo de fótons aí você faz ele dobrar aqui ou espalhar ali é esse tipo de coisa que a gente faz com a luz é o negócio que fica parecendo cada vez mais difícil é tão pequenininho peraí que o Aragão estava querendo falar aqui sobre isso Aragão você pretende manipular controlar a propagação da radiação eletromagnética que pode ser na faixa do visível luz pode ser microondas o que for mas a grande realização dos metamateriais é nos abrir um vasto domínio de possibilidades de manipular a luz de manipular a radiação eletromagnética por meio de materiais que você constrói no laboratório Bom Solange também mencionou o fato por exemplo a questão do fóton para o telespectador talvez existe uma coisa em física chamada dualidade onda partícula então da mesma forma que você fala numa onda de radiação eletromagnética você pode pensar nisso como um fluxo de pacotinhos de energia de quanta de energia que são chamados fótons então o que a gente consegue hoje em dia é montar algo que são chamados cristais fotônicos é um arranjo que você vai alternar materiais com propriedades de resposta eletromagnética diferentes de tal maneira que a propagação da radiação eletromagnética ou se quiser pensar o fluxo de fótons através desses materiais passa a ter propriedades novas inusitadas quando você os constrói utilizando metamateriais então por exemplo o nosso trabalho justamente investiga situações em que você alterna materiais normais com metamateriais num arranjo repetitivo e você estuda como é que é a propagação da radiação ou se quiser como é que esse fluxo de fótons se comporta e aí o que que acontece vai acontecer pesado ela ter dito que os elétrons estão fora não é bem assim na verdade foi exatamente o que a gente aprendeu com a eletrônica ou seja os elétrons no metal por exemplo eles se propagam e existem regiões que são proibidas para a propagação desses elétrons mutantes mutantes quer dizer se você fizer uma transposição agora para a fotônica então o que faz o papel sei lá do metal daquele arranjo cristalino passa a ser um cristal fotônico e você vai ter regiões que são proibidas para a propagação da onda eletromagnética isso tem uma infinidade de aplicações em dispositivos mais diversos então isso só para enfatizar que a física tem essa essa característica de que muitas vezes uma determinada área não é tem as suas as suas leis e propriedades regidas por equações que são análogas as de uma outra área então a gente aprende transpõe de uma área para outra e com isso é mas só tem um aspecto quer dizer a gente está falando aqui em mexer em coisas ultra diminutas e eu vou pedir ajuda do Felipe como é que é possível você manobrar isso tudo nós estamos falando de coisas dentro da célula dentro tá uma zoom que vai lá no detalhe tudo bem mas como é que é esse preparar esse material manusear isso a prática certamente é muito difícil inclusive acho que o Wilson tem até bem mais experiência do que eu na manipulação já que eu sou um físico teórico mas uma maneira de você você primeiro tem que construir esses elementos pequenos uma vez quer dizer existe o desafio de distribuir esses elementos como você quer numa certa matriz material mas existe primeiro o desafio de construir por exemplo você está falando de elementos individuais muito pequenos existe o desafio de construir e isso por exemplo uma maneira de você criar padrões muito diminutos seja em superfícies seja em regiões é utilizando por exemplo a chamada nanolitografia que é uma maneira de bom essa é uma das maneiras você com um feixe de elétrons suficiente poderoso você consegue cavar você consegue moldar o material numa escala muitíssimo pequena não sei não sei se necessariamente na escala já é suficientemente pequena para que se haja o controle necessário da luz mas você usa esse realmente você usa esse feixe de elétrons como se fosse um para desenhar exatamente para desenhar as características que você quer que o material tenha além disso existem diversas outras maneiras mas na prática realmente é desafiador é desafiador a dificuldade porque ele estava falando aqui vocês estavam falando poxa mas e aí como é que pega essas coisas porque não dá para pegar é todo um procedimento de equipamentos de tecnologia extremamente avançada e é por isso que é muito incipiente aqui no Brasil ainda por causa exatamente de poder ter essas ferramentas todas disponíveis de ter as ferramentas de ter os profissionais de ter um governo preocupado com ciência e tecnologia e inovação porque enquanto isso não for uma preocupação séria vai ficar difícil a gente escutar muito difícil esse roteador aí eu vou sair para o intervalo dá para a gente pegar na volta é isso? então vamos lá na volta eu volto com você fazemos o intervalo e voltamos já já um instantinho só voltamos com o nosso tome ciência para a última parte segmento do programa que discute metamateriais contamos para isso com a presença do Carlos Aragão professor do Instituto de Física da FRJ e que está agora na área de inovação lá do Inmetro temos também o Wilson Almeida professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e também pesquisador no Instituto Avançado a presença da Solange Cavalcante da Universidade Federal de Alagoas e da Sociedade Brasileira de Física e do Felipe Rosa lá do Instituto de Física da UFRJ bem nós óbvio ficamos logo pensando como seres humanos comuns que somos ficamos extremamente curiosos como é que eles mexem foi como a gente acabou o bloco como é que mexe nisso mas a gente acaba ouvindo todo mundo dizer bem olha isso aí pode ser aplicado para resolver o problema da energia solar no país pode melhorar isso pode melhorar as transmissões o raio-x quer dizer previsão é complicado mas dá para pelo menos ter expectativa Wilson sim essa área de metamateriais ela traz diversas expectativas que só o tempo vai dizer se foram realmente corretas ou não e que vai incorporar a tecnologias pré-existentes então apenas complementando que a do professor Solange já mencionou o professor Carlos Vargas também hoje boa parte dos nossos chips nossos processadores está baseados em eletrônica praticamente pura haverá no futuro já próximo a inserção da fotônica dentro dos chips isso já é uma realidade já próxima e com essa necessidade da inserção da fotônica vai ser necessário desenvolver diversos dispositivos para os quais os materiais existentes não provém as capacidades nesse sentido os metamateriais certamente vão poder contribuir com funcionalidades novas e esses vão se incorporar a esses dispositivos então no futuro não sei o quão distante ainda nós vamos ter processadores chips eletrônicos híbridos na verdade em que você vai ter tantos elétrons você vai ter a parte eletrônica misturada com a parte fotônica e vamos ter ali metamateriais que vão ser responsáveis por diversas funcionalidades que nós não podemos conseguir atualmente então essa é a maneira com que eu consigo prever quais exatamente isso é um pouco difícil de se colocar nós devemos sim ter a capacidade de poder fabricar diversas estruturas e para isso a gente precisa de uma infraestrutura que seja capaz de fabricar dispositivos com uma resolução com uma precisão nanométrica isso hoje no Brasil está parcialmente disponível em apenas dois ou três institutos de pesquisas ou universidades de maneira ainda incipiente a disponibilidade dessa infraestrutura para a comunidade científica seria importantíssimo para que realmente o Brasil possa galgar diversos degraus aí a gente já tem um problema que eu vou precisar do Aragão me ajudar quando ele está falando em produtos híbridos na verdade quem vai acabar comandando vai ser o interesse comercial não é isso produto híbrido seria o celular o computador o computador mais fino quer dizer acaba que é o tal do senhor mercado que vai mandar no uso da ciência isso não é algo que você possa dizer que tenha acontecido nunca foi o senhor mercado que mandou na ciência quer dizer a ciência você está dizendo na aplicabilidade a aplicabilidade obviamente o que acontece você tem aí toda uma sequência ciência tecnologia e terminando por uma inovação que é o que é você conseguir criar um novo produto ter um novo serviço ter um novo processo que a sociedade absorve e passa a utilizar bom isso é um longo caminho que você tem que percorrer e até essa frase é um pouco discutível que há casos em que você tem uma descoberta científica e que rapidamente vai se transformar em algo aplicável eu dou um exemplo concreto o efeito Hall quântico que foi um efeito que foi descoberto em 1980 depois da sua versão inteira depois da sua versão fracional em 1982 poucos anos mais tarde ele já servia e aqui eu estou falando um pouquinho do Inmetro fazer um pouco a propaganda do Inmetro como padrão metrológico de resistividade esse efeito Hall o que é? explica para mim esse efeito Hall é um efeito que você tem da criação de uma diferença de potencial numa placa metálica sob a ação de um campo magnético isso quando você baixa a temperatura e tem uma amostra relativamente pura com poucas impurezas você vê o aparecimento que a gente chama de Platôs Hall quando você faz um gráfico digamos da voltagem contra a corrente e esses Platôs podem ser utilizados eles são múltiplos de uma quantidade fundamental uma quantidade que já tem digamos uma origem quântica ela envolve carga do elétron constante de Planck velocidade da luz etc bom isso já é usado já foi usado poucos anos depois da descoberta do efeito para servir como um padrão metrológico então até essa ideia de quanto tempo leva para chegar eventualmente ao mercado eu preferia até nem falar no mercado chegar às sociedades porque muitas vezes você pode chegar à sociedade sem que seja por um produto comercial de alguma outra forma o fato é que isso é um caminho em que você vai ter que dispor de gente com capacidade suficiente para atuar digamos na ciência desenvolver a tecnologia e eventualmente dialogar com empresas etc para chegar na ponta da inovação bom vamos dar uma olhada no que nós temos aqui no nosso entorno nós somos quatro físicos aqui desses quatro três são teóricos um experimental Felipe Solange e eu somos teóricos Wilson experimental ora isso já é uma distorção nós precisaremos ter mais gente realizando experimentos envolvendo metamateriais Solange e eu por exemplo temos um trabalho feito em colaboração com o Luiz Oliveira com um grupo de nossos colegas colombianos em que se prevê um determinado resultado que ainda não teve uma comprovação experimental alguém tem que fazer tem que fazer você precisa de mais experimentais Wilson vai fazer Wilson pode fazer os colegas do Canadá que a gente está conversando então isso já mostra para você que nós precisamos ter mais gente atuando em ciência está certo e esse pessoal vai ter que dialogar com engenheiros que já sejam nano engenheiros engenheiros que já atuem comecem a manipular os materiais numa escala como já foi dito aqui nanométrica está certo e vamos ter que eventualmente dispor de empreendedores com capacidade e visão para perceber que aí pode estar o futuro como disse o Wilson esse futuro vai envolver híbridos etc essa cozinha essa mágica de compor de encontrar digamos a combinação certa que vai resultar num produto revolucionário que vai modificar digamos a sociedade isso só vai existir se nós tivermos um caldo de cultura que favoreça isso bem deixa eu perguntar para o Felipe o que é o pensamento dele quanto a isso transdisciplinar todo mundo acha que tem que ser porque uma coisa mistura com a outra sim agora também do ponto de vista do que acaba de dizer o Carlos Aragão as especializações também precisam de alguma maneira interagir como é que você vê esse caminho sem dúvida acho que não só existe um desequilíbrio que acho que não só precisa mas como acho que está sendo corrigido ao longo dos anos eu já vejo uma diferença não se não gritante pelo menos a perceptível da proporção entre teóricos experimentais por exemplo na física e acho que isso que você falou é algo realmente fundamental tem que haver uma tem que haver uma conversa entre as áreas não pode haver uma super especialização uma super especialização sem comunicação inclusive hoje em dia acho que nós temos por um lado se projetos mais complexos demandam mais especialistas por outro lado eles demandam um maior número de especialistas que precisam conversar entre si exatamente então a comunicação entre as áreas é importante também e eu acho que novamente comparando usando a minha pouca experiência de termômetro mas comparando com a época que eu era estudante acho que houve bastante progresso também se não bastante pelo menos houve progresso há uma certa tendência à interdisciplinaridade e há uma certa tendência a se buscar o experimento em se produzir experimentos por aqui e com uma possibilidade de adesão de quem não seja especificamente daquele lado de trabalho exatamente não só uma possibilidade é uma obrigação se não tiver engenheiros na história você não consegue fazer inovação é fundamental eu acho a presença do engenheiro porque o físico o físico é o cientista é a pessoa que pensa e o engenheiro é a pessoa que vai fazer as coisas que vai realmente fazer acontecer não é? então precisa não só de físico a gente precisa de muitos engenheiros muito a engenharia tem que ter um reforço imenso para que a gente possa encarar esses desafios se o Aragal está querendo falar também vamos lá Aragal é isso que diz o Solange hoje em dia a própria fronteira é uma expressão que é muito usada em inglês que é scientists and engineers cientistas e engenheiros a fronteira entre o cientista e o engenheiro ela está ficando cada vez mais digamos mais borrada mais pênue de estabelecer eu conheço o caso eu falei no efeito Hall quântico eu me lembro que um dos descobridores do efeito Hall quântico fracionário ele tinha uma posição no departamento de física da Universidade de Princeton mas também no departamento de engenharia elétrica está certo? isso passou a ser cada vez mais comum está certo? inclusive essa área de metamateriais se você não passar por uma engenharia porque é fundamental essa área ela só existe porque você tem a capacidade para usar uma expressão que eu acho que está meio de moda de engenheirar esses materiais está certo? construí-los a partir de umas pequenas estruturas que são pequenas capacitâncias indutâncias etc que você compõe faz um bloco que tem dimensões muito menores do que o comprimento de outro isso só é possível porque você tem essa engenharia ali subjacente para que você possa então fazer o experimento testar e eventualmente se dar conta de uma propriedade singular e essa propriedade quem sabe com a criatividade você precisa ser meio mago para fazer um negócio desse não é todo dia que aparece um 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 cidadão que tem uma descoberta fantástica e que conquista o mercado a sociedade todo mundo e além do mais uma fortuna de milhões de dólares está certo e para que isso aconteça você precisa efetivamente ter essa engenharia e cada vez mais Solange deixa eu terminar com você porque daqui a pouco estamos acabando o programa deixa só a gente tentar sonhar um pouquinho eu falei aqui vocês botaram o pé no chão está certo a posição de vocês tem que ser essa mas você que trabalha com as ondas você falou da possibilidade de se ver melhor até um vírus ou seja um avanço plausível para a medicina e eu joguei no ar ninguém me respondeu se o fato da energia solar você principalmente lá pelo nordeste que seria uma capacidade nova esses metamateriais vão ajudar podem ajudar sem dúvida existe inclusive uma turma que estuda metamateriais sustentáveis já tem até uma turma que estuda isso e fizeram até uma conferência eu estava olhando os papers que eles estavam fazendo e a ideia deles é essa porque você pode concentrar você pode fazer absorvedores de luz de uma intensidade sem paralelo e com isso você pode construir células solares e fotovoltaicas também já estão pensando nisso nos Estados Unidos já estão a mil por hora pensando nessas coisas é possível que venha é possível que venha e para o Brasil seria muito interessante exatamente essa área dos absorvedores isso aí bem eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e chamar atenção aqui para vocês de uma questão que é a possibilidade de você se aprofundar nesse tema saber mais sobre esse tema porque os nossos convidados vão nos fornecer listas de livros sites que você possa então através desse local que está no nosso site conseguir saber mais o local exatamente tem o nome saber mais o site anota aí www.tomeciencia.com.br www.tomeciencia.com.br e se você tiver também alguma sugestão ideia e crítico que vocês queiram o nosso e-mail para isso é o ideias arroba tomesciencia.com.br agora já não preciso nem dizer que é sem acento que a nova ortografia já resolveu ideias arroba tomesciencia.com.br agradeço também a vocês além deles pela audiência e pelo interesse e até uma próxima oportunidade e até uma próxima oportunidade Tomecioso Serra Tomecioso 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 Tchau.